Você sabia que a EBC é responsável por duas agências de notícias, um portal web, oito emissoras de rádio e dois canais de televisão? Sendo pública, a EBC pode e adora contar com a sua participação. Por isso, lançou a Cartilha de Participação da Sociedade. Lá você vai descobrir como sugerir uma pauta, fazer uma crítica ou sugestão, enviar um vídeo ou até apresentar um projeto. Acesse ebc.com.br barra participação. Tchau, tchau.